E a Câmara Municipal de Curitiba também retomou as atividades nessa segunda-feira. E quem participou da primeira sessão foi o prefeito Rafael Greca. Ele fez a prestação de contas das atividades do ano passado. Já o presidente da casa, vereador Sabino Piccolo, confirmou a construção de uma nova sede para a Câmara de Vereadores. Ele disse que a obra deve ficar pronta na próxima legislatura. O prédio é uma necessidade. A cidade de Curitiba é uma cidade importantíssima no contexto do Brasil. Nós somos a quarta cidade com a melhor arrecadação, uma cidade grande. E os nossos prédios são incompatíveis. E uma opção que está assim mais viável é a iniciativa privada. Ela construir e alugar para a prefeitura. E com o aluguel durante 20 anos, 25, conforme vai ser feita a proposta, ela se paga e passa a ser um patrimônio da cidade.